Era uma gelada manhã em Odessa, na Ucrânia. Uma mulher chamada Julia, estava no caminho para o trabalho, quando uma voz lhe fez parar. Julia sentiu a necessidade de investigar uma caixa de papelão, que estava ao lado da estrada. Ainda bem que ela fez isso. Quando ela se aproximou da caixa e a abriu, Julia ficou em choque. Três pares de pequenos olhinhos olharam com medo. Tinham três filhotinhos na caixa. Alguém simplesmente jogou um foro aos cãezinhos e os deixou no frio, na estrada. Bom, graças a Julia, ela descobriu estes pequeninos no frio e os levou para casa. A mulher levou os pequenos para se recuperarem na sua casa, e para achar um novo lar. Mas o gato dela não ficou muito feliz com os visitantes. Mas felizmente, estes cachorrinhos tiveram a sorte de encontrar uma humana, que lhes forneceu proteção.